Oi, oi, oi meus amores! Tudo bem por aí? Eu espero muito, muito que sim, viu? E a receitinha de hoje é uma dica pra você fazer aí em festinha de aniversário, em chá de panela, em chá de bebê, chá revelação, o chá que vocês quiserem, tá? Que é tortinha de limão no potinho, é muito simples de fazer, fica a coisa mais linda e eu vou passar tudinho pra vocês hoje, cheia de dicas aqui nesse canal hoje, tá? Antes de conferir os ingredientes, dá aquele joinha pra ajudar o nosso canal, vai ali, se inscreve no canal, depois vai ali no sininho, clica em cima dele, se tiver dois chapéuzinhos assim, ele tá ativado e vocês não vão perder nada. E agora vamos lá para os ingredientes. Nós vamos precisar aqui de meia xícara de 240 ml, 120 ml de limão, acho que uns dois limões dá, tá? Depois eu vou preparar ele, tirar as raspinhas, vamos precisar do limão, vamos precisar de uma caixinha ou latinha de leite condensado, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, um pacotinho desse de bolacha sabor maisena, mas você pode usar a bolachinha que você quiser, o biscoito que vocês quiserem, tá? Vamos precisar aqui de uma colher de margarina ou manteiga, pode ser com sal e pode ser sem sal e eu vou dar duas opções, você pode colocar raspinha por cima ou você pode colocar esse suspirinho lindo, tá? Então se você quiser colocar suspiro, você vai comprar suspiro, esse aqui. Antes de espremer o meu limão, eu tiro primeiro as raspas, eu lavo ele, seco bem, pego um ralador, pode ser o maior, tá? Que eu tenho esse grande aqui, só que não, esse pequenininho. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou tirar só a parte verde, tá? Não é para ralar a parte branca do limão. Temos aqui as raspas de limão, vamos reservar e agora eu vou espremer esses limões e assim, o mousse de limão dá para você bater na mão, é muito simples, se você for bater tudo na mão, você passa na peneirinha o suco de limão, tá? Mas eu vou fazer no liquidificador porque eu acho que ele fica mais lisinho, então não vou passar na peneirinha. Agora vamos preparar a farofinha de bolacha. Meus amores, eu tenho processador, mas tem muita gente que não tem, eu vou bater no liquidificador, tá? É só você colocar tudo no liquidificador, dá umas quebradinhas assim, ó. Você vai ligar o liquidificador, se não bater, se não tá triturando toda a bolachinha, você vai fazer o quê? Com o liquidificador ligado, você vai chacoalhar assim, tá? Até ficar uma farofinha. Vamos lá. O meu aqui nem precisou chacoalhar muito. Temos aqui uma farofinha e eu vou misturar com aquela margarina. Gente, esse meu liquidificador é sensacional, mas os meus antigos não eram não, viu? Tinha que ficar chacoalhando para bater as bolachas. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar a farofinha aqui, muito simples. Vamos misturar com a margarina. Se você quiser fazer com a mão, tudo bem, mas você conseguir fazer com uma colher, tá? Prontinho aqui, olhem só a nossa farofinha. Eu nem precisei mexer com a mão, tá? E agora vamos para o liquidificador bater a mousse. Quer fazer na mão? Coloca tudo numa bacia e mexe lá com um fuê ou com uma colher, tá? Vai dar certo. Mais o meu aqui, vou colocar tudo no liquidificador e vou bater, não tem segredo. Prontinho. Eu bati aqui no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão, tá? Foi tudo bem rapidinho aqui, temos tudo para começar a montar. Temos aqui a nossa farofinha, a nossa mousse de limão, nossos suspiros e as raspinhas de limão. E agora eu vou mostrar os potinhos que vamos colocar. Eu vou colocar aqui nessas tacinhas lindas, são tacinhas de acrílico. Eu comprei de 45ml cada, paguei R$ 3,30 num pacotinho com 10 tacinhas dessa, tá? Lembrando que você pode usar o tamanho que você quiser, tem umas menorzinhas, outras maiorzinhas, também tem copinho de cafezinho transparente que dá para você colocar. Eu comprei em casa de festa, tá? Você vai lá, escolha aí de sua preferência. E assim, no final a gente vai ver quantas que vão dar e eu falo para vocês. E vamos lá começar a montar. Primeiro de tudo, nós vamos começar colocando a farofinha. Coloca aí, deixa eu ver aqui quanto. Até forrar ali o fundinho, tá? Coloca em todas as tacinhas primeiro a farofa. Ajeita bem bonitinho a farofa. Viu que colocou muito, retira, tá? Não pode ser muito, muito não. Meus amores, agora nós vamos colocar a mousse. Quem quiser colocar de colher, acolheradinhas aqui dentro e arrumando, tudo bem. Toma cuidado para não sujar muito a tacinha. Eu vou dar a dica de colocar dentro de um saquinho. Pode ser saquinho de leite, saquinho de açúcar, de arroz, saquinho que você tiver em casa. Coloca dentro do saquinho e coloca dentro da tacinha. Vai evitar de sujar a beiradinha, olha lá. Coloquei em todas aqui. Essa quantidade de farofa com essa quantidade de mousse, deu para 20 tacinhas, tá? Deu bem certinho, não sobrou nada. Nem uma gota. Vamos colocar aqui, vamos assentar aqui esse creme, esse mousse. Gente, você dá uma batidinha aqui, ó. E se a sua mousse ficou muito durinha, você vai espalhar com a colherzinha, tá? Sempre evitando de sujar a tacinha. Vamos fazer aqui a cobertura da nossa tortinha. A dica mais simples é você colocar só raspinhas de limão aqui por cima, tá? E a outra dica é você colocar um suspiro. Olha só que coisa mais linda com suspiro. Quanto menorzinho o suspiro, melhor, tá? O meu aqui era bem grande. E assim, meus amores, comprou um pacote de suspiro lá, tava muito quebradão, você tritura ele na mão e pode colocar o suspiro triturado aqui em cima. Essa já ficou mais perfeita, olha só. Você pode colocar raspinhas e suspiro, só suspiro, só raspinha. Aí vai do seu gosto. E uma coisa que eu quero dizer pra você, você também pode fazer um chantilly e colocar aqui, ou um merengue e colocar. Dá pra fazer muita coisa, né? Vou fazer tudo aqui e já mostro prontinhas. Fiz todas aqui. Olhem só que lindezas que ficaram, meus amores. Vale muito a pena fazer isso aqui, tá? E a dica que eu vou dar pra vocês agora é de colherzinha. Você vai comprar lá a colherzinha que você quiser, tá? A minha aqui é bem pequenininha, um charme. Eu já tenho um pacotão aqui em casa, é bem baratinha. Você coloca em todas aqui, bem delicadamente. Vai até ela no fundinho. Tem gente que coloca até um lacinho aqui, tá? Fica bem bonito. E olha só, meus amores, mais uma dica aí pra vocês. Coloquei aqui nessa boleira que eu tenho. É uma boleira colorida. Dá pra você inventar um suporte aí pra colocar suas tacinhas. A minha irmã, ela coloca um pote alto, colorido embaixo e um prato por cima desse pote e coloca lá na mesa. Fica muito bonito, tá? Nós já fizemos várias festinhas em casa. E uma dica pra você vender. Eu fiz o custo aqui, somei tudo bem direitinho. Eu gastei R$20,30 pra fazer essas 20 tacinhas aqui de 45ml cada, tá? Olhem só. Uma tacinha, coisa mais linda. E você pode vender por R$1,00, ou por R$2,00. Saiu R$1,00 cada. Você pode vender por R$2,00 cada tacinha dessa. Então soma lá todos os ingredientes. Veja lá quanto você gastou no final. Divide por todas as tacinhas que deram e faz vezes 2 cada tacinha. Pra ganhar 100% em cada tacinha, tá bom, meus amores? E quanto tempo dá pra fazer antes da festa? Você pode fazer 2 dias antes, deixar lá na geladeira. Vai ficar gostoso, vai ficar conservado lá as tacinhas. Ah, e quanto tempo dura na mesa? É, dura umas 3 horas, 4 horas. Só que fica quente, né? É só esse o problema. Não fica mole nem nada. O limão deixa tudo durinho aqui. Então você pode deixar lá umas 3 horas lá na mesa da festa, tá? E na geladeira? O que eu tenho que falar, gente? É, uma semana, né? Ah, quanto tempo dura na geladeira? Depois, tá? Não vai deixar lá uma semana e servir na festa depois de uma semana, não. Você deixa lá, ela dura lá uma semana na geladeira, tá? Dura bastante tempo. Deixa lá e vai comendo. Tá bom, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. É mais um vídeo bem carinhoso, cheio de dicas aí, pra quem quer fazer a sua festa em casa. Ou um faça e venda, tá bom? Vou fazer umas fotos aqui bem bonitas. E daqui a pouco eu venho experimentar um aqui. E essas foram as nossas tortinhas de limão no copinho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero demais que vocês se animem e façam aí, tá? Meus amores, não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Arroba Receitas da Cris é meu Instagram, tá sempre aqui. Cristina Mesquita é meu Facebook, tá aqui embaixo. E tudo que você tiver de dúvida de receita, eu deixo aqui na descrição da receita pra vocês, tá? Não esqueçam de deixar uma hashtag nesse vídeo, uma hashtag quero mais vídeos assim, hashtag eu amo tortinha de limão. Quero mais tortinhas de outros sabores. É, ah, e quem quiser tortinhas de outros sabores, deixa... Dá uma dica pra gente. E dá uma dica, isso. Deixem aí algumas ideias pra nós do que a gente pode fazer, de quais sabores vocês gostariam de ver aqui no canal. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Um beijo muito carinhoso. E até o próximo vídeo. E agora, vamos lá. Vou pegar uma aqui. Deixei gelando um pouquinho, tá? Antes de experimentar, pra firmar bem aqui a minha tortinha. Só quero uma colher maior, que essa colherzinha aqui é muito pequenininha pra mim. Hum. Gente do céu, que delícia. Essa farofinha faz uma diferença, pra vocês não terem ideia. Olha. Igualzinho uma tortinha. Igualzinho uma tortinha de limão. Hum. Uma tortinha não, uma torta de limão. Eu vou ficar com... Ah, não. Vou fazer feio. Olha, olha gente, olha isso. Não, mas é assim que eu mato, né? Pega ali. Hum. Meu filho só quer me ver. Você pega o suspiro, morre nele primeiro, ó. É essa. Pega o suspiro aqui, dá uma molhadinha aqui. Hum. Hum, hum, hum. Hum. Uma ideia.